A igreja tem a obrigação e deve manter a exceção de formar bispos sólidos, padres sólidos que não empolgam a solução com a barriga, religiosas sólidas, dêem a palavra com dão. O mais difícil que seja, mãe e pais sólidos, dêem a palavra com dão. Temos filhos, não vivam para mim, vivam para os outros. Paulo dizia isso no fim da sua carreira, ele que tinha se arrependido, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em nós. Que bom se pudéssemos dizer a mesma coisa, já não sou eu que vivo, é minha família que está indo, são meus filhos, é meu pai, é minha mãe, é minha namorada, é a pessoa que eu amo, é minha esposa, é meu esposo, o outro, o outro, é o outro que vai nos levar para o céu, Mateus capítulo 25, versos 25, não, versos 31 a 46, Jesus dá a receita de como alguém vai para o céu, é aquele que pensa no outro, dá de comer, dá de beber, dá de vestir, dá palavras de consolo, e vive para o outro, tem céu, os outros que viveram para si, não tem muita chance de céu, nem se foi pregador famoso, Mateus 7, 15 a 22, lá Jesus diz, que muitos virão, vão dizer assim, senhor, eu estou não me convertendo, convertemos muitos, eu vou dizer que não conheço, vocês vão viver para os outros. A grande prova de que você tem uma família, é se lá os irmãos vivem um pelo outro, se respeitam, no meio das suas briguinhas, e se filhos vivem pelos pais, e pais pelos filhos, e um pelo outro, você tem uma família. Se lá a divisão está estabelecida, cada um quer o seu lugar, é um predador, então você ainda não conseguiu fazer a família dos seus filhos. Daí vai demorar um pouco, porque é todo um processo de reeducação. Tem com você? Tem, a gente crê na graça de Deus, e a graça de Deus faz o papo, o bispo, os padres, os leigos, o pai, a mãe de família, a graça de Deus faz a base, segurar o topo da pirâmide e vice-versa, a graça de Deus permite que cada homem que gerou um filho, seja capaz, se ele pedir essa graça, de levar esse filho ao bom tempo. Vocês estão escrevendo o filho. O melhor livro da vida de vocês é cada filho que vocês escrevam. Quando a gente, alguns me dão elogio, puxa, você escreveu tantos livros, como é que você conseguiu? Olha, os noventa e tantos pequenos e grossos livros que eu escrevi, eles não podem se comparar com os cinco filhos que você escreveu e que são maravilhosos. Você é uma escritora, você escreveu para o mundo cinco lindos filhos. O senhor, a sua esposa, escreveram obras maravilhosas, cada filha e filho que vocês fizeram. Olha os seus filhos, quem eles são. Então, tem muitos pais que não escreveram um livro, mas produziram uma obra admirável, que são os filhos que eles deram para o mundo. E demorou muito mais tempo do que eu, depois que eu escrevi meus livros de seiscentas páginas. Mas exigiu a capacidade de sofrer junto, patiria, paciência? Exigiu a capacidade de renunciar? Quanta coisa que não compraram por causa do filho? Quanta coisa que vocês renunciaram por causa de uma filha e de um filho? Quanto não vocês se deram para que pudessem dizer sim para o filho? E como doeu ter que dizer não para aquela filha? Que ela sai do seu sangue? E como dói perder um filho? E como dói não ver mais aquele rostinho? Ainda ontem recebeu a mensagem de um casal lindo. É um casal maravilhoso. Ele é um simulador. Uma pessoa serena. Madura. Aos 35 anos. E ela é um rosto de cinema. Cinematográfico. Como ela é linda. Casaram, produtinha, acompanhamos o tempo. Tiveram um filho. Porque demorou a ver o filho. Aí. Rezaram. Ela engravidou, teve uma filha. Bate-seis dois. Pois no dia dos pais o menino morreu. De uma pneumonia. Então. Acompanhei. Mandei ontem um recadinho. Continuo pensando em vocês. Continua doendo. E aí eles responderam. Não dá para descrever a dor que sentimos. Estamos até mudando de casa. Para sofrer menos. Vamos para um apartamento. Mas. A presença da igreja amenizou tudo. Não foi só eu. Os pais. Amigos. Da comunidade. Então. Está ali. Uma pessoa só. Está sofrendo. Mas sabe que não está sozinha. Ela também. A dor de pai e de mãe. Está amenizada. Pela filha que veio. Nenhuma palavra de mágoa contra Deus. Só um porquê. Interrogativo. Muito forte. E ainda diz para ele. Enquanto abraçava os dois. Ele disse. Seu filhos. Seu filhos. Vocês vão ter na vida. Muito mais interrogação. Do que exclamação. Mas façam. Umas boas exclamações. Para compensar as interrogações. Que vocês vão ter. Porque a vida é feita de dois. Porquês repetidos. É o porquê exclamativo. E o porquê interrogativo. Mas vocês vão descobrir. Que terão mais perguntas. Do que respostas. O que vai ser da minha filha? O que vai ser da minha família? Mas são essas interrogações. Enfrentadas com coragem. Que justificam depois as exclamações.